Fala galerinha abençoada em Cristo Jesus, você está no canal Montador Monte Mais, meu nome é Everaldo, quero te pedir já que deixa aquele joinha ali e se inscreva no canal, que toda terça e sábado tem vídeo novo para vocês. Todo sábado vídeo de tutoriais ou então dicas, alguma coisa assim importante, e terça-feira, shorts, às vezes é uma coisinha engraçada, como eu sou uma pessoa que gosta de animar o público, então às vezes eu falo uma coisinha engraçada, situações engraçadas que acontecem com a gente no dia a dia, ou então as dicas também nos shorts. E hoje eu vou estar dando uma dica para vocês, vou estar falando do suporte de cozinha, suporte de armário, que geralmente a gente usa muito na cozinha, que vem com essa capa aqui branca, para você usar. Depois você instala ela, você coloca a capinha, para ficar fechadinha, bonitinha aqui, show de bola. Geralmente vem da cor do armário, você compra um armário na cor creme, aí ele vem, a capinha creme. E esse suporte é instalado como? Essa parte aqui, você coloca ele na lateral do móvel, já vi muito montador colocar no teto do móvel, no chapéu do móvel, na parte de cima. Não é bom você colocar na parte de cima, porque todo o peso vai ficar no móvel. Vou mostrar um exemplo aqui. Imagina que você vai instalar este armário e você coloca o suporte todo em cima, só em cima aqui, só na parte de cima, assim, como eu falei, né? Assim, só na parte de cima. Todo o peso que você colocar aqui, vai ceder e vai ficar só a parte de cima. E esse parafuso que vai parafusar nas laterais aqui, ele não vai suportar. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que colocar ele na lateral do móvel. Ou seja, assim ó, na lateral do móvel. Como que você vai fazer a instalação na lateral? Ele tem esses três furinhos aqui, alguns são dois furos. Você vai pegar esses três furinhos, joga na lateral, encostando essa parte no fundo. Assim, do jeito que eu estou mostrando aí no vídeo para vocês agora, de uma instalação que eu fiz, de um armário que eu fiz, supostamente na casa de algum cliente. Estou mostrando para vocês agora, aí, dessa maneira que você tem que instalar. É, como eu costumo fazer, você pode medir do teto do móvel, do chapéu do móvel, até dez centímetros, para baixo. Aí você mede no outro lado também, vai ficar igualzinho, dez centímetros. Risca. Você coloca esse aqui com o parafuso 3,5 por 12, que é esse parafusinho aqui ó, esse parafusinho pequenininho, deixa eu ver se está mostrando aqui certinho. Olha aqui ó, 3,5 por 12, ou 3,5 por 14, esses parafusinho pequenininho, ele que você vai parafusar na lateral. Depois de parafusado, esse outro buraco aqui grande, é onde você vai atravessar na parede, ele é o que vai ser instalado na parede. Aí você vai colocar o parafuso 5,0 por 60, que é o tipo de parafuso que a gente mais usa, que é conhecido como parafuso número 8. E a bucha também é a bucha número 8, que é o mais usado para instalação de cozinha. Então, se você vai comprar, se você vai ter uma cozinha para instalar, por exemplo, e aí você não tem esse suporte, você vai comprar esse suporte em algum lugar, aí você vai no lojista e fala, eu queria um suporte para a cozinha. Pode ser, tem que ser em uma loja específica para isso, uma loja de móveis, uma loja de materiais para móveis. Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, eu compro nessa loja aqui, que é a JPV Madeiras, que é uma loja vizinha daqui onde eu moro, super gente boa, o pessoal me trata muito bem lá. E eu compro geralmente nessa loja, se eu chego lá, já vou pedindo o que eu quero, então suporte para a cozinha, você pede, se você não tiver em casa, parafusinhos pequenininhos 3,5 por 12, que é os pequenininhos, que é mais usados, ou 3,5 por 14, e a bucha e parafuso número 8. Bucha e parafuso número 8, que é a quantidade mesma do suporte que você vai comprar. O número 8, ele é o 5,0 por 60. É só você pedir parafuso e bucha número 8 que eles já vão entender. Então, tá aqui a dica para você, suporte para a cozinha, se você quiser comprar, instalou, depois você coloca a capinha bonitinho, ó, e já está feita a instalação. Galera, dá o joinha se você gostou do vídeo aí, se inscreva no meu canal, toda terça e sábado vídeo novo para vocês. E é isso aí, fiquem com Cristo Jesus. Tchau, tchau.